Marta, você tem noção do quanto atletas como você acabam servindo de exemplo para muita gente? Veja o depoimento e a pergunta do Alex Mendoim, que é presidente da Anatorga, Associação Nacional das Torcidas Organizadas. Olá, Marta, tudo bem? Eu sou o Alex Mendoim, presidente da Anatorga, Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil. Fiquei muito feliz em você estar sendo entrevistado por esse grande jornalista que eu admiro muito, que é o Juca de Fúria. Aliás, um forte abraço, Juca. E quero dizer para você, Marta, que eu tenho te acompanhado há muitos anos, sobretudo no que desrespeita às suas três participações nas Olimpíadas, que você saiu vitoriosa. Saiba que as suas vitórias, as suas conquistas dentro da quadra e fora da quadra me auxiliou e me ajudou muito. Muitas vezes os atletas mal imaginam o quanto a vitória deles tem reflexo na nossa sociedade. E eu sou fruto das suas vitórias. Aproveitando o ensejo, eu queria saber da sua pessoa quais as dificuldades que você enfrentou, tem enfrentado após as participações nas Olimpíadas. Forte abraço, viu? Sucesso sempre na sua carreira. Tchau, tchau. Valeu. Ah, que legal. Obrigada, Alex Binduim, pela pergunta, pelo carinho. A gente realmente não tem noção da transformação que a gente faz na vida dessas pessoas. A gente acha que é porque a gente faz pouco, sabe? Mas, na verdade, quem recebe todo esse carinho somos nós, atletas, o reconhecimento dessas pessoas. Fico feliz de poder ter ajudado o Alex Binduim de alguma forma, de inspirá-lo de alguma forma. Fico feliz e um grande abraço para ele e muito obrigada pelo carinho mesmo. Em relação à pergunta dele, é difícil, com essa pandemia, a gente fazer alguma coisa. Quando a gente ganha a medalha, a gente acha que a medalha vai mudar totalmente a sua vida, né? A gente tem essa medalha, aliás, eu estou com as minhas duas medalhas aqui para mostrar para vocês. Essa aqui é de Atlanta, de 1996, e essa aqui é de Sydney. Elas representam muito para mim, elas varam em ouro as duas. Mas, depois que a gente ganhou a medalha, a situação nossa não mudou tanto. Em relação ao patrocínio, na época a gente jogava, a gente sempre teve dificuldade com patrocinadores para as equipes. Cada ano diminuía o número de participantes, de clubes participantes. Então, a gente sonha com uma medalha olímpica, mas ela realmente, depois que a gente tem essa medalha, parece que nada mudou. Parece que continuou do mesmo jeito. Eu não sei se para outras atletas, se para outras modalidades, teve uma mudança muito drástica, uma mudança muito grande, né? Mas, para mim, eu amo essas medalhas. Elas são a história da minha vida. A gente demorou muito para conquistar. Então, a gente tem que valorizar muito essas medalhas. Mas, hoje, não mudou nada em relação aos anos passados, com ela que a gente ganhou.